Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff tem reunião hoje às 10 horas da manhã com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. O encontro acontece aqui no Palácio do Planalto. E começa hoje o período de matrículas para quem foi selecionado na primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Os estudantes selecionados devem ir até a instituição de ensino em que vão estudar para fazer a matrícula. O prazo termina nesta sexta-feira. E a Secretaria de Direitos Humanos promove a partir de hoje aqui em Brasília o terceiro Fórum Nacional de Gestores Estaduais em Direito da Pessoa Idosa. O tema do evento será o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Temas como o abandono, maus-tratos, abuso econômico e negligência vão ser debatidos. Nos últimos três anos, entre 2011 e 2014, foram registrados no Disque Direitos Humanos, o Disque 100, mais de 70 mil denúncias de violações de direitos humanos contra idosos. Em paralelo a esse fórum, acontece também aqui em Brasília o segundo encontro nacional de promotores, defensores e delegados. Carolina Rocha, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho